Cês não aguentam mais ver minha cara, mas vão aguentar, vai ter que aguentar. Se você quiser conversar comigo, você trabalha muito no Instagram, rapaz. É muita disciplina, viu? Eu trabalho muito mesmo, graças a Deus. Tem duas mãos, uma boca pra falar. Oi, cara. Vanessa. Isso, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo joia. Então, eu tô aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu tenho vários produtos físicos já pra venda, mas eu ainda tô com meus receios, assim, uns medinhos da internet. Medo do quê? Então, como fazer pra vender? Medo disso? Que eu vou conseguir pôr ele realmente pra vender? Como fazer pra vender? Você tem que aprender a desenvolver a habilidade de vendas. Pra vender, você precisa do quê? Aprender a atrair público. Fazer anúncio. Pra quem não conhece, fazer anúncio. E depois, aprender a converter. Basicamente, a duplinha, tráfego e copy. Se você souber copy e souber tráfego, você vende, concorda? Sou boa de tráfego. Atrai o público bom. Você ir lá, mexer nos Facebook da vida, apertar os parafusos, atrai a pessoa certa. Otimizar, encontrar os públicos. Sou boa de copy. Joga a conversa aqui no ouvido da pessoa. A pessoa, ai meu Deus do céu, eu vou ter que comprar. E você precisa ser boa de produto também. Por exemplo, qual produto físico você vende? Então, eu mexo com... Aqui eu faço... Eu trabalho com comidas brasileiras. Boa, comida brasileira é um bom produto. Eu tenho produtos de cozinha. Tenho uma loja de produtos de cozinha. E eu escrevi um livro também de culinária. Memórias afetivas na cozinha. Então, beleza. Você precisa desse produto bom. Depois você tem que anunciar esse produto aí, né? Para a galera ir na sua loja e comprar e tal. Às vezes, tem gente que não sabe anunciar para a galera ir na loja e comprar. Aí a pessoa faz o quê? Ela compra um bom ponto. Então, tem um bairro que tem muito brasileiro. Ou então, um lugar que é muito bem movimentado. Mesmo que a pessoa for ruim de marketing, se o produto for bom, fica boca a boca. Daqui a pouco o negócio dela funciona. Então, você tem um trio. Produto, tráfego e copy. Dentro do Venda Todo Santo Dia, eu te ensino a criar produto. Produto digital, tá? Tipo curso. Tipo, como viver na Califórnia. Eu não sei o que você quer vender. Qual que seria a área de produto. Ou então, receitas. Ou memórias afetivas para crianças. Receitas de memórias afetivas. Olha só um produto. Você já tem um livro disso. Já. E aí, será que vai vender? Cara, tem um aluno a mim, que é a Mãe Moderna na Cozinha. Que tem um curso que ensina a organizar a casa para ter que comer comida caseira, feita pela mãe mesmo. E ela bate demais nessa tecla de que comida não alimenta só o corpo. Alimenta as nossas emoções e as crianças, os filhos e tal. Eles vão lembrar da comida para a mãe para o resto da vida. E a mãe está dando o iFood. O produto dela é isso. Só que você vai ter que aprender o que escreve no anúncio. Como se faz o anúncio. Como otimiza o anúncio. O que escreve na página de vendas. O que escreve no vídeo de vendas. Como é que conta a história lá no vídeo de vendas. Como é que faz a ancoragem. Como é que faz a explicação do seu método. Como é que faz a pessoa lembrar de você o dia todo. O seu é fácil. Se eu quiser que uma mãe lembre de você, sempre, de todos os dias, eu consigo. Falar assim, cara, toda vez que você estiver comendo com o seu filho, você vai lembrar disso. E toda vez que você estiver comendo sem o seu filho, você vai lembrar disso outro aqui. Pronto. A pessoa toda vez vai lembrar do que você falar, entendeu? Então, são técnicas de marketing. Porque marketing vai ficar instalado dentro da cabeça das pessoas. Se você aprender isso, você vende. Aí vem a pergunta que você deve estar se fazendo. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu não sei se eu vou conseguir aprender isso. Eu não sei se eu vou ter tempo para implementar isso. Eu não sei se eu sou bom o suficiente. Eu não sei se... Ou que você deve estar passando a sua cabeça. Aí eu vou te mostrar aqui. E aqui a gente não tem equipe para nada. Ninguém que ajuda a filmar. Ninguém que ajuda a fazer conteúdo. É? Então vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Não tem para nada, né? Ninguém que ajuda a nada. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho que ninguém ajuda para nada. Coitada. Eu queria. Eu queria o filmmaker. Eu queria que eu me apoiasse nisso. Mas aqui é muito sozinha. Eu queria. Eu queria tanta coisa, né? Mas olha aqui, ó. Ela começou. VMS 100% orgânico. Agora... Não, como é que ela botou aqui em cima? Ai, caramba. Ela tinha falado sozinha, né? Tinha uma que falou sozinha aqui. Mas a maioria das pessoas começa tudo sozinha. Porque no início você não tem como fazer... Você não tem videomaker. No meu, quando eu fiz o meu primeiro com a Kátia, cara, não tinha... Eu segurava o microfone. Ficava lá há três horas. Eu e o Rui segurando. Eu queria alguém que segurasse o microfone para mim. Mas não tinha. Eu mesmo segurava. Então, a verdade é que a realidade se impõe. Ok. E a realidade é que você não tem o que você queria ter. Então, se você não tem, você tem que fazer com o que você tem. E com o que você tem, você pode começar. E quem sabe um dia você vai ter videomaker. Sabe quantos videomakers eu tenho hoje? Muitos. Tem mais um monte. Tem uns que estão aqui, ainda tem mais. Ali dentro ainda tem mais. Aí tem uns que estão fazendo reunião ali. Mas assim, só de videomaker vai ter uns três ou sete. Há mais de uns três copywriters. Um monte de cara de venda. Então assim, quando eu comecei, o primeiro, o Vendator de Santos, tu sabe quantas pessoas tinha na equipe? Sim. Nenhuma. Era só eu. Não tinha ninguém. O Rui não atuava nisso, porque o Rui fazia a parada da Cátia. E a primeira turma minha, eu não tinha página de vendas, eu não tinha nada. Você quer que eu te mostre a minha primeira live? Quero. Você tem estômago pra ver isso? Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí, que eu vou mostrar. Vamos cá. Acessar o meu canal, gerenciar vídeos. Eu quero fazer questão de mostrar pra vocês a minha primeira live. O dia que foi, deixa eu ver se eu acho, né? Eu comecei o ano retrasado em 2022. Eu comecei, eu fiz lives, eu gerei conteúdo. Mas só porque não vingou, não deu certo. E aí eu me frustrei por conta disso. Calma aí, calma aí. Agora você tá... Pera aí. Isso aqui sou eu na minha primeira live. Olha a beleza. Vamos lá. Eu fiz do meu computador, normal. E aí? Tô ao vivo. Olha a segurança. Deu 4 mil views. 4 mil visualizações. Tem que descobrir aqui. Pera aí, se vocês estão vindo ou não. Cadê? Você sabe o que eu vou fazer. É muito sobre você. Se você for ver um bom copywriter, ele nunca vai ficar falando quanto dele, e sim sobre os alunos dele. E as vendas do futuro breve. É isso aí que eu quero ouvir. Quem de vocês já sentiu que é um blá, blá, blá parte da história? Fiz lá e comprei. Tá aqui, sem graça. Esse dia, eu tinha feito algumas lives no Instagram, e aqui foi a live de abertura desse projeto. Sabe quanto que eu gastei? Quantas pessoas me ajudaram pra fazer aquilo? Nenhuma pessoa. Só tinha eu no meu computador falando pras pessoas. Sabe quanto que eu vendi esse dia? 400 mil reais pra aquela live. Ninguém me ajudando. Só eu sozinho. A primeira não tinha ninguém. Eu já tinha a equipe da Kátia, mas o início foi eu que fiz. Do meu computador. Não tinha designer, não tinha editor de vídeo. Tinha videomaker ali. É do computador. Normal. Nada demais. Mas então, a realidade se impõe. Eu queria ter. Eu queria, mas não tem. Eu queria te mostrar a pessoa que tinha falado aqui que fez sozinha, mas eu acho que eu não achei. Pô, fiz tudo sozinha, a primeira sozinha. Enfim, não achei. Mas eu posso te mostrar uma pancada de depoimento, assim, mas, assim, inacreditável, muito. Vamos lá. Tá aqui, ó. Será que é possível? Será que você consegue? Tá aqui, ó. 415 mil reais o cara mandou. Aí o outro, mil e uma vendas. Aí o outro, Leandro, esqueci de te dar mais um depoimento esse mês. 1 milhão, 176 mil. Até mês passado, tínhamos batido os primeiros 2 milhões em um mês. Agora estamos fazendo 2 milhões por semana. 1 milhão. Tá aí o valor aí. Ó o outro, 337 mil. Ó o outro aqui, 303 mil. Nesse evento, sai com a certeza de que vou ver o meu negócio bater 9 dígitos. Ladeira, olha o nosso fechamento do último mês. Ladeira, o faturamento do produto no perpétuo do último ano, 632. Ó o outro, um dia difícil por aqui. 3 mil... Reais no dia ali. Ó o outro, salve ladeirinha. Cara, entrei pro Venda Todo Santo Dia e coloquei um dos meus produtos de design no perpétuo. É um produto de entrada, de 247 reais. Esse foi o resultado de fevereiro. 11 mil reais. Esse fim de semana, ganhei mais que o meu salário de CLT. No final de semana, ó. Ó o outro. Tem que ter a hora da janta, né? 440 em Ed, 5 vendas de mil reais. Ele gastou 440 reais e ganhou 5 mil, né? Eu falei, o domingo não tá ruim, né? Tô rindo à toa. Aí o outro, domingão aqui também tá bom. É um produto que ensina a jogar videogame. Aí o outro, esse domingo aqui tá um dia bonito. Aí o domingo, 8 da manhã, fizemos nossas 5 primeiras vendas. O evento de lançamento do VME é dia 6 de março. Mas fizemos um soft show opening para os nossos clientes antigos. Tá aí, ó. As vendas. Tudo de nós. Ladeira, eu tenho livro físico. Você acha, então, que eu deveria deixar o físico e parte pro e-book? Eu acho que e-book é uma péssima coisa pra você fazer. Porque tem pouco valor, né? As pessoas compram o e-book, mas você vai vender ele por quanto? Por 97 reais. Olha só, eu mostro a planilha pra você. A percepção de valor de e-book é baixa, tá? É, e o que eu quero, que são memórias afetivas na cozinha, o meu livro físico, ele é grosso. Ele é pra decoração também na cozinha. Então, pra mim... Por que você não transforma ele num curso? Já que é decoração, a pessoa quer ver. E você dá exemplo. E você transforma ele numa planilha em que as pessoas conseguem comprar os eletrodomésticos, as coisas que precisa comprar. Enfim, tipo a mãe moderna. Ela dá lá as dicas de panela, dá as dicas de receita, dá... Aí você tem que aprender a fazer o produto com o estilo que eu falo que tem o QFD. Você vai criar uma furadeira interessante. O que é a furadeira interessante? Cara, o que essa pessoa realmente quer? Memórias afetivas. Como ela consegue? Através da cozinha no dia a dia. Por que ela não faz normalmente? Por isso que tem um livro que se chama Apaixone pelo problema, não pelo seu produto. Qual que é o problema? Que ninguém quer cozinhar mais. Ninguém quer cozinhar. A galera quer pedir iFood. A galera quer ir no restaurante. Aí a galera come pior e não tem o momento que tem família. E aí você tem uma furadeira que fala assim Cara, eu consigo ter eficiência. Porque eu vou fazer você conseguir cozinhar no dia a dia em casa. Eu vou te ensinar a cozinhar no dia a dia em casa. E cozinhar bem, bonito. Ó, se você só fizer um curso de como deixar a mesa agradável, bonita pra você comer, você já vende. Tipo, mesa posta, a galera vende muito. Agora, se você vende por um e-book de 97, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Esse mesmo produto aqui, ele custa 300, né? Investiu 3 mil, deu 15 de lucro. Se você tivesse botado por 97, cara, ele tinha dado 2 mil de lucro. Com 2 mil de lucro, o seu negócio não anda. Porque você só vai reinvestir aqui, 2.500, né? Vou botar 2.600 pra arredondar. 2.600. Aí, a próxima, você ia pra 1936. Você fez, foi diminuir. Agora, se tivesse 300, em vez de 2.600, você teria 15 pra reinvestir. E aí, você reinveste os 15, você tem 66. É assim que eu cresço. Porque eu tenho uma precificação adequada. Uma precificação não adequada, você pode até vender o e-book. Só que você vai vender e não vai retornar. Tem retorno. Ou vai ter um retorno pequeno, porque você vai... Ah, o e-book vai custar 60 reais. Aí, você vai ter um custo por venda de... Vai, 30. Sobrou quanto pra você reinvestir? Só 30. Se você tivesse cobrado 300 e o custo por venda fosse 150, você teria 150 pra investir. É por isso que não cresce o produtinho barato. Entendeu? O e-bookzinho. O e-bookzinho é pra quem é grande. Você pega a Kátia. Tem uma audiência de um milhão de pessoas no Stories. Ela vende o e-bookzinho de 37. Quanto que ela gastou de publicidade? Nada. Mas pergunte se a Kátia começou vendendo e-book de 37. Não. O primeiro custo da Kátia custava 2.500. E era do mercado de sexualidade. Depois, a gente foi baixando até 500. E hoje tem produto de 37. Mas cobrar barato é pra quem é grande. Por que uma livraria ganha dinheiro? Porque ela não vende 60 e-books por mês. Ela vende 60 mil livros por mês. O que a Amazon ganha dinheiro? Porque ela vende 6 milhões de livros por mês. Agora você vai vender 60, cara. Pra você ter 30 reais de lucro por livro e dar algum dinheiro pra você, você tem que vender muito o e-book. Só que às vezes 30 reais já é difícil de ter de lucro. Sabe quanto que às vezes as pessoas têm de lucro por livro vendido? 6 reais. Aí você tem que vender quantos pra ter algum lucro. Agora, se você transforma isso numa mentoria, num curso, você descobre outros problemas que essa pessoa tem. Resolve esses problemas. Faz ela economizar dinheiro com alimentação no dia a dia. Faz ela economizar tempo. Faz ela ganhar prazer. A teoria da eficiência. Não sei se você achou minha aula. Com menos dor, mais prazer, menos gasto, mais economia. Mais rápido, mais barato. A pessoa fala, cara, eu compro, eu preciso disso. Só que se você fala, por apenas 97, ela nem leva a sério. Ah, mais um e-book desses aí. Agora, se é você... E outra coisa, um erro que todo mundo comete. Elas fazem aquele negócio que parece marketingzão. Você olha o anúncio, parece um panfleto, promoção, por tanto de tanto. Como se você estivesse vendendo um e-book como se fosse a propaganda da livraria cultura. Cara, ninguém vai comprar. Agora, se eu escuto a Vanessa, simpática, que é apaixonada por culinária, que é brasileira, que mora na Califórnia, que ela ama comida. Ela ama tanto a comida brasileira que ela mora na Califórnia, mas ela consegue manter a comida brasileira viva na mesa dela, pra família dela comer. E ela quer que outras pessoas comam a essência da comida brasileira. Então, no dia a dia, o que está acontecendo com as famílias? Eles estão comendo restaurante, marmita. Estão só otimizando o tempo e, às vezes, até gastando mais. E gastando mais ainda quando botar na conta que a ruim, a saúde. E botando mais ainda quando botar na conta que, cara, cadê a minha relação? Cara, eu lembro, e não é mentira, não. Meu pai e minha mãe, eu tenho que bater palma pra eles. Porque eu lembro direitinho, cara. A gente morava na 407 Sul. A minha mãe trabalhava na Embrapa, que fica no final da Asa Norte. Deve dar uns 17 quilômetros, mas o que é final. E meu pai trabalhava na 705 Norte, que é um pouquinho mais perto. Todo dia, todo santo dia, minha mãe saía da Embrapa, pegava o meu pai no trabalho dele, porque ele tinha uma oficina mecânica. Ficava na 705 Norte. Ia lá pra casa, almoçava. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E eles voltavam. Minha mãe podia comer fora. Mas era todo dia, cara. Todo dia. Às vezes, eles me pegavam na escola, e a gente já ia lá, almoçava. E ela voltava. Ela podia dar um jeito, velho. Aqui em casa... Aquilo é um moldo. Aqui em casa, a gente ainda tem o costume brasileiro. Nós fazemos café da manhã, almoçamos. É fora da realidade aqui dos americanos e de quem vive aqui. Mas a nossa cultura, a minha... Sentar na mesa com os meus filhos, fazer o almoço todos os dias, eles chegam da escola 3 horas da tarde. E nós almoçamos às 3 horas da tarde, porque eu não quero perder esse costume do almoço. Então, eu faço isso aqui em casa e eu prezo pela alimentação. É, é isso aí. Posso mostrar mais uns prints de venda pra deixar a galera com água na boca, já que a gente tá falando de comida? Pode sim. Então, vamos lá. Pra você ficar com vontade, ó. Ô, Leandro, passando pra dizer que ajustei um produto que tinha pelo App Bumper. Vendi pros meus alunos que entraram no Perpeto no final do ano passado. Tive vários problemas técnicos que trabalharam a distribuição da minha live, mas não deixei de vender por isso. O melhor foi o valor do ticket. Nunca tinha vendido nada acima de R$ 800 e consegui vender até de R$ 1.000. É tipo o seu caso, né? Que é vender o e-bookzinho, né? Confesso lá dele que não conseguiria acreditar que o Pico de Vendas e Perpeto daria certo ao mesmo tempo. E, na real, estamos vendendo ainda mais depois do Pico de Vendas. Obrigado. R$ 125.000. Colocamos o nosso Baby no ar ontem, de noite, por R$ 590. sem nenhum lançamento nem nada e já foram duas vendas. Obrigado por abrir no lançamento. Aí, depois, a mesma pessoa me manda uma página cheia de venda de R$ 264. A gente só botou o link no ar há cinco dias e agora essas são as nossas notificações favoritas. Sem lançamentos, sem always, só fazendo o que tinha que ser feito. Aí vem o outro aqui, R$ 312.000 depois do Venda Todo Santo Dia. E aí, a tela aqui com várias vendas de R$ 1.000 aqui, R$ 904, né? Carnaval tá indo bem por aqui. Aí vem o outro. R$ 7.000.000 no ano. Celular gravando com a câmera da frente para poder me ver enquanto gravava sozinho. Olha a palavra sozinho aqui, ó. Sozinho. É um pão duro, né? Podia ter alguém ajudando, mas R$ 7.000.000 por ano, né? Vamos ver aqui. R$ 100.000.000 em 10 dias com o meu celular. Olha aí, ó. Celular. Olha o outro. O meu foi inteiro gravado no celular do início ao fim. Vamos ver quanto que ele ganhou? R$ 512.000.000. Aí a outra. Essa sensação boa que é vender em plena segunda-feira de carnaval. Tá vendendo. Aí o outro. Enquanto estou no supermercado fazendo as compras para o churrascão de carnaval e as vendas estão pingando. Ladeira. Nossos cursos também foram gravados pelo celular. Também pela câmera de um notebook Dell. Ano passado faturamos R$ 300.000.000. O único vídeo que gravamos de forma profissional foi o de vendas e isso foi no início desse ano. Olha o outro. O nosso também foi gravado no celular bem simples, por sinal. Até hoje grava com o celular, só que trocamos o celular e compramos o melhor. Já faturou quanto? Desde o Venda Todo Santo Dia R$ 290.000.000. Carnaladeira. A galera que comprou nos carnavais aí, né? Bloquinho dos que vendem Todo Santo Dia. Carnaval. Carnavenda Todo Santo Dia. Iam as vendas aí de R$ 937.000.000. Quando você pega esse tal Venda Todo Santo Dia, a pipocada não é todo dia, é todo minuto. A menina vendendo toda hora aqui, né? A Tatá, um produto pra marcenaria. No meio do bloquinho e vendendo. É só o começo. 534 Sempre quis te enviar um prit Usando as estratégias que aprendi com você Aqui está o primeiro de muitos Aqui, olha o valor lá que ela está vendendo Só tem a agradecer pela amizade e confiança Pensa num cara que está fudido de grana Primeira hora de perpétuo já caiu vendas Está aí, olha, 497 Por que eu estou mostrando isso para você? Porque você achava que não era tão possível Mas é mais possível do que você acha Porque agora, vendo esse tanto de gente Você acha que consegue? O que esses caras conseguiram? E no curso ele ensina desde o começo Desde antes do começo Desde o antes, cara, não tem nem ideia do produto Cara, o primeiro módulo é só de concepção do produto Você vai fazer o parto E se você entrar agora, você ainda ganha o retiro Porque se você compra o curso, você enrola para assistir Não é igual todo mundo Você é brasileiro, você está aí, mas você é enrolada Ainda está na alma brasileira Agora, se eu falar, cara, vamos passar o final de semana todo Dando uma olhada nisso aí Nós aqui, vamos lá, ao vivo Você tem filho, né? Você falou Então você tem duas opções Tem duas opções Você tem marido também aí ou só filho? Tem, filhos Você vai falar assim Amor, eu vou te pedir um favor Eu quero que você suma com as crianças dois dias Arruma um jeito de fazer qualquer coisa com elas que eu preciso disso Se ele falar não, você fala assim Eu não estou te pedindo não, eu estou mandando Você vai falar desse jeito E aí? Não é assim não, parceiro O cara vai falar, agora, agora Na flexibilidade e na conversa Não tem muito esse negócio O cara não deixa não, ô cara Aparece aí Amor, vem Ele também vai fazer o curso dele online de martelo e de ouro Aparece aí Agora tu vai fazer o seguinte Vamos ver se ele é flexível Cara, você ama a sua esposa? Claro, né? Quase 20 anos juntos, hein? Dá um beijo nela pra gente ver Dá um beijão Dá um beijo nela Já dei vários, vai lá Focha aí o bigode Agora você vai fazer o seguinte Cara, você toparia ficar um final de semana com as crianças Pra ajudar ela a ficar É sexta e sábado Ou é sábado e domingo, eu não sei Vamos imaginar que eu tenho, eu não sei a data direitinho Pra que ela pudesse focar dois dias do ano dela Talvez dois dias dos próximos cinco anos dela Pra um projeto que ela ama e acredita Claro, com certeza Com certeza Tá garantido Com certeza Aqui a gente sempre apoia um ao outro E é tudo na conversa Você não tem esse negócio, não Se for pro crescimento, tá Tamo junto Isso você ainda pode fazer Valeu pra... E ele ainda pode fazer Ele ficou bravo Porque eu falei Era uma piada Não, amor Você fiquei bravo, não Tô de sacanagem Pra ficar tranquilo Mas, ó Isso que falou Faz sentido, sabe por quê? Você pode comprar pra você E falar assim Cara, eu vou fazer o curso dele também De martelinho de ouro Então você comprou um E pode usar dois Não é piratear e ratear Igual só Mas, pô É marido e mulher Não é possível, né? Sim E ele pode te ajudar no seu projeto Você falou que tava sozinho Eu acho que você não tá sozinho, não Eu tenho alunos E alunas Que eles estão sozinhos mesmo Porque o marido E a esposa Fala Cara, esse negócio Não vai dar certo Não arruma confusão, não Esse ladeiro é um enrolado E não sei o quê Pá, pá, pá Agora Não, ele me apoia muito Ele me ajuda, assim Ele... Ele... Tá sempre junto comigo Então, mas ele... Você não tá tão sozinho Quando você falou que tava Sacou? Você tem um cara Que pode te ajudar Que vai colaborar Às vezes não precisa nem Trabalhar no negócio Mas só dele fazer O que ele fez aí Cara, eu topo Eu converso com ela E eu fico com as crianças Um final de semana E no próximo Você deixa ele fazer Um trabalho dele Um projeto dele Ou ele curtir a vida Então, cara Sai lá com a galera Pra fazer o que ele quiser Sei lá E você fica com as crianças Depois pra pagar Essa dívida Mas uma coisa é fato Com criança é mais difícil Então, você tem que Arrumar esse tempo Longe de criança De filho Pra conseguir executar É, nunca mais Servir seus filhos Há dois dias Entendeu? Eu recomendo, inclusive Que você não faça Da sua casa Ou então Que você leve O marido E os filhos Pra longe Por quê? Porque não tem como Você se concentrar Com toda hora Mamãe Mas eu quero só isso Papai É mais difícil Eu recomendo Que você se retire Que você se retire Do seu ambiente normal Pra você ter Um foco completo Pra você fazer O que tem que ser feito É de quanto tempo As aulas? Ah não As aulas São online Você faz a hora Que você quiser Qual que é Um dos maiores problemas Os dois maiores problemas Da humanidade Hoje em dia? É alimentação E organização Eu acho que organizar A vida pra alimentar Vou te falar Mobilidade urbana Que é locomover E alimentação Não é à toa Que os aplicativos Mais usados do mundo São Uber E iFood No mundo inteiro É Uber Eats No Brasil iFood Mobilidade urbana Cara, a gente precisa Se locomover Rápido Cada vez mais E comer Se tem um negócio Que a gente sempre Vai precisar É comer E se tem uma coisa Que está se reinventando E precisa reinventar Cada vez mais É comida Eu vou te falar Existem um monte De vídeos virais Só de receita E de comida Então se você faz Receita e comida Você tá feita Eu vou te mostrar Um cara que é viciado Em vídeo de receita Eu vou te agradecer Mas eu preciso sair agora Porque aqui são Às dez e meia da manhã Espera aí Que você vai ver um negócio Espera aí Rapidão Juro que é rápido Não vou Espera aí É rápido Eu quero que você veja isso Porque eu sou seu público Ó, tô aqui Tô de boa, né? Tô andando aqui Tomara que apareça Ó, apareceu o primeiro aqui Receita, tá vendo? Aqui no caso foi de churrasco Ó, aqui ó Receita Chuta quantos views tem aqui 49 mil likes O cara tá só ensinando São centenas Isso aqui tem brasileiro E tem não brasileiro Bota assim Link do curso na bio O que você acha que aconteceria? Só que você vai botar Só receita brasileira Que chama mais atenção ainda Mas vamos andar mais Só pra você ver como eu sou viciado Ó, esse aqui ó O cara faz num lugar bonito, né? Você faz nos lugares brasileiros aqui Sei lá Ou aí mesmo Enfim Só receita Mas vamos andar mais Eu sei que você pediu pão embora Mas eu vou pegar mais Só pra você ver Porque eu sou um viciado no seu segmento Ó, mais um aqui ó Você vê a quantidade de views, cara Ó, mais outro aqui Vamos pegar aqui ó Esse cara aqui Eu sou fã dele Que é um brasileiro Ó, mais outro aqui De pizza agora Outro aqui de churrasco Outro aqui De receita com cachorrinho Cara, existe Uma janela De pessoas que são muito interessadas Eu nem cozinho tão bem Mas eu gosto de ficar vendo E pensa quantos cursos disso aqui Eu já comprei Comprei o da Mãe Moderna Comprei um outro de churrasco Outro dia Aí comprei um de risoto Tem curso só de risoto, velho Só de risoto Imagina que o seu é bem mais amplo Mas só de risoto E o cara compra E eu, né? Sou um comprador Quanto mais de curso Não deveria até fazer mais Mas bom Vou deixar você ir Fala pro seu marido lá Que eu sou meio Zé Graça Que eu achei que ele ficou meio Não, não Ele é de curtição Então tá bom Ele é de curtição Muito obrigada Eu vou comprar E estamos juntos Vamos vender agora Então até mais Até a próxima Eu vou chamar mais outra pessoa Que a Vanessa me renegou aqui Não me quis O marido dela mandou ela embora Falando Não fica de conversa Com esse abestado não Juliana Vamos falar com a Juliana Entrar aí com a Juliana Guimarães Oi, Juliana Oi, Ladeira Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia Eu já tenho meu produto Que é junto com a minha sócia Sou de Brasília também Oh, que legal E a gente tem um produto Chamado Mentalidade Feminina Nosso Instagram é Mentalidade com TH É um Mentalidade pra Mulheres? Isso Pra Mulheres Empreendedoras Tá Como é que é Mentalidade? Mentalidade com TH feminina Mentalidade com TH? Isso Não é Mentalidade com TH, né? É Mental com TH Isso Eu escrevi Mentalidade com TH Tu acredita? Eu sou lerdo Essa foi burra Essa eu escrevi Mentalidade com TH Caramba Aí eu percebi Que eu não era um cara Mais inteligente não Tô vendo aqui E aí? E aí a gente Ano passado A gente ficou todo ano Presencial E aí esse ano A gente decidiu Investir no digital Saiu um pouco de Brasília Aí semana passada A gente fez o lançamento A gente fez todo o processo No tráfego O que que acontece? A gente tem uma equipe Porque a gente A gente tem uma agência De comunicação Então a gente tem uma equipe Muito pequenininha Que é um cara do tráfego Da menina da COP E a social media Fez o lançamento A gente fez live de lançamento A gente fez quatro A gente fez três lives Antes da live de lançamento Fizemos o tráfego Pra chamar pessoas Pro grupo Do produto Que é SOS Empreendedora O que que é o produto? O produto é Pra mulheres empreendedoras Não é do digital Tá? Pra mulheres empreendedoras Em geral Então lá dentro tem Parte de jurídico De finanças De planejamento estratégico Tem toda essa Aí vai ter mentoria Lá dentro Em grupo E futuramente A gente vai lançar A mentoria individual Bom Qual que é a sua A sua dúvida? Nosso lançamento Deu quatro A gente vendeu quatro Produtos De quanto? Então É uma assinatura Recorrente Então Ou é R$167 Mensal Ou é R$1.200 O anual Quem pagou o anual? A maioria? A maioria pagou o anual Ah, então Você ganhou R$4.000 Praticamente Você investiu quanto? A gente investiu Uns R$1.500 Pô, beleza Agora é só usar Aquela minha plana Você investiu R$1.500 E voltou R$4 Você tem R$3 e pouco Aí Reinveste esses R$3 e pouco Só que você não precisa De um outro lançamento Agora você vai fazendo Os anúncios Atraindo a audiência Mas eu vou analisar O seu Instagram Que daqui a pouco Você não me pediu não Mas eu vou Eu vou mostrar Em números Que eu estou certo Eu vou provar Por A mais B Que eu consigo te ajudar Mas depois Antes a primeira coisa é Você já está na frente De muita gente Porque você já começou Já lançou Deu lucro Você tem quatro clientes Uma coisa que eu faria agora Com a maior paixão do mundo Atender essas quatro clientes Da melhor maneira Que você quiser Para conseguir os melhores Depoimentos E os melhores resultados Para elas Porque sem esses quatro Depoimentos Você já vendeu quatro A próxima vez Que você estiver no seu vídeo Vai ter quatro depoimentos De mulheres falando Nossa Pô Organizei meu financeiro Só na primeira mentoria Consegui economizar Duas vezes o valor Do que eu paguei para elas E uma pequena olhada Que elas deram no meu negócio Eu mudei e tal coisa E melhorou demais E tal Então você vai ter Quatro pessoas falando E aí da próxima vez Talvez você tenha oito E da próxima dezesseis Então o que eu vejo Muita gente As pessoas não ficam próximas Dos alunos depois que vendem E aí vão perdendo Por que que eu tenho Tanto print? Você estava vendo a live Tanto de print? Aham Com certeza Porque eu encho o saco Das pessoas para me mandar Eu falo Desgraçado Tu está ganhando dinheiro E não está me contando E eu incentivo a pessoa A me mandar Eu falo Cara Se você me mandar O seu resultado Mas tem que ser comprovado Tem que ser o print Eu dou os prêmios Para as pessoas E eu fico amigo Das pessoas Literalmente Eu converso Eu sigo Eu respondo Por quê? Porque eu sei Que vale a pena Manter o relacionamento E eu também sei Que vale a pena Incentivar vocês A terem resultado Então a primeira coisa É essa A segunda coisa Você pode fazer Só o lançamento Caso você queira A espera Sei lá Qual que era o seu plano? Fazer outro lançamento Quando? Não Não Nosso plano Era agora Vender só no perpétuo Por quê? A gente A gente tem a meta De vender 50 Porque a gente A gente está mais fácil Que a gente tem Uma equipe pequena Do que a pessoa Que começa sozinha Então o nosso custo Inicial é maior De duas sócias Ah eu queria achar O print delas Cara Para te mostrar Ela tem uma parada Que é bem parecida Com a sua Só que ela escolheu Vender como se fosse Comunidade de empreendedoras Elas já me mandaram O print das vendas Mas eu vou demorar Para achar É a gente E elas são Duas Cinquentonas As duas E assim O público dela É de empreendedoras Mais velhas E mais iniciantes Desculpa Eu te interrompi Às vezes tem esse problema Mas assim Cinco É uma possibilidade Travou Pode falar O nosso público Alvo é as mulheres Mais novas Então assim Vai de 25 A 55 Mais ou menos Então pronto Cara Agora é legal O seu perpétuo Continuar produzindo Conteúdo E principalmente Anúncios Você tem que Agora Melhorar a sua página De venda Seu vídeo de venda Sua oferta Eu olhei sua página De vendas aqui Se você quiser Dou uma Olhada aqui Mas eu chamo de macacos Tem muita coisa Para ser resolvida Aqui Mas tem muita coisa Certa Seu vídeo de vendas Aparentemente Tem 20 minutos Eu não sei se você gera Valor ou não Mas tem cara De que gera Empreendedores Existem 3 erros grátis Que sabotam Sua lucratividade Do seu negócio Tem curiosidade Mas não é tanta Está bem parecida Com o estilo de página Do VTSD Inclusive Parece que Chutaria que me segue Ou é minha aluna Ainda não é minha aluna Mas olhando o Instagram Não é minha aluna O Instagram Não, as pessoas da nossa equipe São fãs suas Ah, então Ó, mas olha só Se você olha o seu Instagram Tipo Parece o que isso aqui? Nada Não Parece propaganda onda Parece propaganda Daquela Parece até banco de imagem Agora Parece natural? Não Não Aí você vai ver Tem um comentário Aí esse outro aqui Três Esse outro aqui Aí esse outro aqui Dois Aí agora Vamos para uma que parece Mais Menos Menos Propaganda Aí já tem nove Porque parece conteúdo Aí você pega esse aqui É zero Aquela carona Feito no canvas Por social media Zero Que zero Aí tem uma foto Que tem você e suas sócias aqui Aí já dá oito Então é oito vezes melhor Aí aqui Três Vamos lá Ó, parece propaganda Diz aqui Deu onze, hein Pelo amor de Deus Mas eu não sei Por quê Não sei se é Natal Mas eu vi que tinha uma aqui Que tinha dado muito Ó, seis É uma coisa mais real Aqui, ó Teve uma que tinha dezessete Que eu sei lá Eu não vi aqui agora Mas assim Toda vez que parece uma coisa Mais real Tipo aqui, ó Ó, dezesseis Foi isso que eu tinha visto As pessoas querem ver isso aqui É, esse foi Qual foi esse dia Que a história Esse foi de um curso Presencial que a gente fez Esse aqui é o que eu chamo De conteúdo em um jornal hoje Marketing pessoal Você sabe a importância? Aí vem lá O marketing pessoal Parece que foi o chat GPT Tá faltando Personalidade E um conteúdo Que a pessoa fala Caramba Nunca tinha parado Pra pensar nisso E aí Outra coisa Que cheira Não sei se eu tô enganado Parece que você tá Perdendo um certo tempo Pra fazer isso aqui Que claramente Não tá sendo eficiente Não Então você gasta energia E a energia Tá sendo dispersa Porque tá gastando tempo O cérebro Tá abrindo lá no campo Tá pagando salário De alguém pra fazer isso Isso se dissipa e vira nada Agora Se você tivesse usado Esse tempo Pra fazer anúncios Você tinha traído Muito mais gente Pro seu perfil E se você tivesse Parado de fazer isso aqui E feito só Vou te dar duas coisas Pra você fazer Eu te garanto Que seu resultado Vai aumentar Pelo menos 50 vezes Se você fizer só duas Duvida? Não Parar com esses postinhos aí Você vai abrir Caixinha de pergunta E você vai ver a pergunta Uma vez por dia E transformar num rios Com um minuto e vinte Só isso Respondeu pá Respondeu pá Respondeu pá Não vai fazer nenhuma outra Só Mas agora não é respostinha Mais ou menos É respostinha Difícil de ouvir E provocativa Polêmica Contraintuitiva Reflexiva Você não pode Qual a importância Do marketing pessoal? O marketing pessoal Te ajuda A ter mais Network Relacionamento Para as pessoas E quando você Penteia os cabelos E faz Não, né? Agora Se você fizer só isso E live Se o Instagram Fica 10 vezes mais real Vai alcançar 50 vezes mais pessoas E essas pessoas Vão estar muito mais Conectadas com você Então se você faz Uma live com empreendedoras Fazendo exatamente A mesma coisa Que eu estou fazendo Aqui agora Dando a consultoria Mostrando um jeito Uma nova visão De abordar o mundo Ou de ver O que ela já faz Tratando os medos As questões comportamentais As técnicas Aqui eu falei de coisa Até que comportamental Nessa live Mas aí é profundo Eu estou aqui Há quanto tempo? Quase o dia inteiro Nesse Instagram E toda hora Tem 400 375 pessoas 300 Ouvindo Eu fiz a live Hoje de manhã Ó, ontem à noite Olha só como que live É poderoso Eu fiz ontem à noite, né? Deu Vamos ver os views aqui Que fica melhor Ó, essa aqui eu fiz Hoje de manhã 13 mil views já Essa aqui eu fiz ontem à noite 18 mil views Essa aqui ontem de ontem 29 mil views Essa aqui ontem de ontem 69 mil views Vai somando aí Mais de 100 mil pessoas Me ouvindo por tanto tempo É por isso que eu venho Que o meu relacionamento Com você É muito intenso O tempo que você está me ouvindo Agora eu te conquistei E junto com você Eu vou conquistar Mais umas 10 mil pessoas E tem gente que Assistiu as 3 Ou as 4 Quem assistiu várias De ontem pra hoje? Ou da semana passada Pra agora E aí não tem jeito Agora, se você fica Só no conteúdo Meio social media Que é o que você estava fazendo Não vai Sinto muito Mas não vai Mas pode ser Que você não saiba Eu fazer esse tipo de live Que eu estou fazendo Eu ensino Tem técnica pra fazer Isso que eu estou fazendo E tem outro tipo de live Que você pode fazer também Que é a live de urgência oculta Não vai ter nenhum convidado E você vai ficar só Tratando uma das urgências ocultas E a maioria das pessoas Acha que empreender Não é pra elas Que elas não conseguem Que elas não têm coragem Que elas não têm tino Que é muito difícil Que é complicado Que não é pra todo mundo Não é pra qualquer um E não vai ter convidado amanhã Sou eu Explicando o que eu fiz Pra eu desenvolver A minha autoestima Pra empreender Bum Porque eu descobri Que autoestima É uma urgência oculta Do empreendedor Eu descobri Que planejamento É autoestima Pra empreendedor Então 90% dos empreendedores Digitais erram Porque eles ficam Só na superficialidade Do conteúdo Que eu acho Que é o caso Que estava no seu Instagram Eu vou pro extremo oposto Eu tenho coisas superficiais Bobinhas também Mas assim Olha o meu Instagram Pra cada um Quando tem muito view aqui Tipo esse 319 É porque é Reels Quando tem pouco Tipo 67 É porque é live Ou 29 Ou 18 Então aqui Um Reels 346 Outro Reels 264 Outro Reels 144 Uma live 37 Olha a quantidade Um Reels Um milhão Outra live 19 mil Outro Reels Então eu faço Reels live Reels live E quantos Bobeirinha tem Respondendo perguntas Igual eu falei Pra você fazer Eu faço Somos jovens Um milhão De Reels Outro aqui Um milhão 1.3 Outro 495 Então aqui Eu estou sendo Levemente superficial E aqui Eu estou sendo Profundo E eu vou Profundo Superficial Profundo Superficial O que você está sendo No seu Superficial Superficial Só que até o seu Superficial Está sem identidade Não é o que você Realmente pensa Parece que você copiou De um artigo de blog Não precisava ser você Podia ser qualquer outra pessoa Quando faz aquele post Tipo O que é marketing pessoal? É genérico Podia ser você O Joãozinho A Mariazinha Isso aí Ninguém olha e fala assim Cara É a cara Da Júlia O meu você olha e fala Cara Esse é a ladeira Eu senti a personalidade dele Ele me provocou Ele deu uma espetada em alguém Ele falou coisa que está engasgada na garganta de todo mundo Quando eu estou sendo só superficial Quando eu estou sendo profundo Aqui Que nem eu estou sendo aqui Isso aqui Que eu estou te ensinando hoje De uma maneira super simples Mostrando a minha estratégia É melhor do que muito curso aí De produção de conteúdo Só o que eu dei aqui Agora de graça É melhor do que a maioria dos cursos De produção de conteúdo Que fica te ensinando o que? A ser bobão Que é Ah, saiu o filme Todo mundo faz lá O meme da barra Pega a trend Saiu agora O PC se queira Até isso eu vi outro dia Aí faz vídeo Aí agora fez o Choquei Aí faz o choquei Agora saiu a nova parada É o Dia das Mulheres Aí faz Aí agora a trend Você fica igual Fica todo mundo muito igual Fazendo exatamente a mesma Você vê eu fazendo trendzinho Eu já fiz uma outra Inclusive da barba Que eu zoei aqui Eu fiz Mas eu fui anti-herói lá Eu não fiquei Cara, eu fiz completamente diferente De todo mundo Ah, o do live NPC Aí está lá Você fazendo live NPC Então assim A pessoa que vê um vídeo Igual esse meu Por exemplo Cara, ela fica minha amiga Não é nem que Tipo Ela fica minha amiga Ela quer ser minha amiga Eu já recebi comentários Cara, eu queria ser seu amigo A pessoa que vê esse aqui Cara, eu quero ser seu amigo Eu quero Então Profundidade E superficialidade Superficialidade Para atrair novos seguidores E até para brincar Como seguidores já se conhecem Mas se você não vem Para onde eu estou vindo aqui Acabou É, e a gente ainda tem uma dificuldade Porque teve um post Que viralizou Então veio muita gente Que não é do interesse Para a nossa página Mas aí No seu caso Como é empreendedora Cara, inclusive Uma outra coisa Que eu pensava assim Que seu negócio lá É só quem já é empreendedor Ou para quem quer aprender a empreender Para quem quer aprender a empreender Também, né? Tipo Eu não sou empreendedora Então essa sua headline Já matou Mais da metade do público Empreendedora Pronto É só para quem já é Existem três erros Graças que você abota A lucratividade do seu negócio Pô, é só para quem tem negócio Se você está falando Que quem nem tem ideia Do que empreender Então você matou Então comunidade empreende mulher Então talvez Você pode muito mais falar assim Imagina Olha o meu É que é bem parecido, né? Eu boto assim Tem muita gente ganhando muito dinheiro Na internet Então talvez você podia falar assim A mulher empreendedora A mulher que empreende Ganha mais E é mais feliz A mulher que empreende Ganha mais E é mais feliz A mulher que empreende Ganha mais Tem mais liberdade E é mais feliz Aí bota assim Nesse vídeo você vai Aprender três coisas Como começar um novo negócio Quais são os negócios Ideais Para pessoas Para mulheres que estão Começando a empreender E que faturam muito Você está pegando os três? E aí a terceira é Aí sim, pode ser Quais os erros Que sabotam a produtividade De um negócio Aí agora você pegou as três Entendeu? Do outro jeito você estava eliminando Mais da metade da galera E só aí Você perdeu muita parte Do seu tráfego Quando você estiver fazendo Seu anúncio As pessoas vão clicar E vão embora E você está jogando dinheiro no lixo Desse jeito você está jogando Menos dinheiro no lixo E aí é o que faz a diferença De você pegar aqueles dois mil Reinvestir Pegou aqueles dois mil Reinvestiu Ele pode virar sete mil Ou ele pode virar dois e quinhentos Desse outro seu jeito Eu acho que ele ia virar dois e quinhentos só Mas quando você fez Uma pequena mudança Ele vai virar o sete Entendeu? Só que esse tipo de abordagem É o que eu ensino no Venda Todo Santo Dia Que é criar o QFD do produto Inclusive Vou te dar um outro problema Que você fez Quando eu comecei a conversar com você Você começou a explicar o seu produto E você vendeu Entre aspas Só o quadro Só a furadeira O que é a furadeira? Nós temos muitas mentorias Nós temos aulas Nós fazemos Só coisa que dá trabalho É aula É mentoria Você não vendeu assim Cara Como é que eu venderia? Eu consigo transformar qualquer mulher comum Numa grande empreendedora Que ganha bem Então o que eu quero? Não Eu quero Ganhar muito Eu quero muitas aulas Muitas mentorias Nós temos encontros Nós temos encontros presenciais Nós temos Mas puta Só pegando meu tempo Agora eu falo assim Cara Eu pego uma mulher comum Uma costureira Uma médica Uma Uma Diarista Uma atendente De supermercado Uma Uma gerente De call center Uma De loja E eu transformo ela Numa empreendedora De sucesso Que tem liberdade E ganha bem Porque eu ensino pra ela Como ter uma mente Mais empreendedora Como lidar com as emoções De empreender E como ser uma empreendedora Tecnicamente Eficiente Que sabe cobrar Vender Atrair público Manter os custos E ter uma margem De lucro alta Então ela entra aqui Uma mulher comum E ela sai Uma super mulher Ela entra Tá vendo que eu não fiquei Dando trabalho Pra cabeça dela Tipo Nossa Vou ter que fazer mil aulas Não É igual você Você entra aqui Uma pessoa comum Aprende essas coisas Que eu tô te ensinando E sai Uma super Infoprodutora Porque você não sabia Dessas coisas todas Agora você sabe Pô Tô vendendo só Trabalho Tô esquecendo de vender O quadro Quadro é o sonho Do jeito que eu tô explicando aqui Não é tão bem explicado Mas no Venda Todo Santo Dia Você vai entender O que é o Q, UF e UD E é bem diferente Quando você usa o QFD E quando você usa o marketing Normal Mas não faz Normal Por exemplo Eu, Felipe Ribeiro Ladeira Assisti as aulas Subi as campanhas Mas ainda não vendeu É o cara que acha Que é a mágica Então a coisa que eu explico É que o processo Não é subir a campanha Pô, vendeu Você pode ter errado Você pode Não ter esperado O tempo suficiente Às vezes a pessoa fala Subi as campanhas Cara, você investiu quanto? Por quanto tempo? Quantas vezes você mudou Essa campanha? Deixa eu ver essa campanha Por isso que a gente tem Comunidade no Venda Todo Santo Dia Porque lá você vai lá Coloca o link da campanha Entende por que não vendeu Você vai lá Coloca o link da página de vendas E a galera vai trocando ideias Um dá opinião O outro dá outra opinião Enfim Mas empreender Tem risco Ele falou Quero saber Aonde eu errei Exatamente pra isso Que a gente tem comunidade Aulas de quarto E aí você vai Em cima da parada Lá dele Estou paralisado na Big ID Ai meu Deus do céu Eu tenho uma regra lá Que não pode falar Que estou paralisado Se é seu cérebro Querendo economizar energia Estou paralisado Não, deixa a gente conversa besta Assiste de novo a aula Ou então faz uma pergunta Não entendi tal coisa Porque quando você fala Estou paralisado Como é que eu posso responder Um caboclo dele Agora Leandro Qual que é a diferença? Me dá um exemplo de Big ID Aí eu consigo ajudar Mas a palavra Estou paralisado É seu cérebro paralisado Pergunta específica Começa Como tarará Sacanagem Bom, Júlia Consegui te ajudar? Muito Foi ótimo Vamos ver O cara lá Me perguntou melhor Me dá um exemplo De light copy Para um curso Que ensina A venderem Com a comunicação As pessoas a venderem Com a comunicação Ele está confundindo as coisas Light copy Com Big ID Mas vou dar um exemplo Pessoas que Vendem Interessante Porque ele ensina A vender Com comunicação E está tendo dificuldade Com comunicação Aí você me quebra Ele ensina A vender Com comunicação Mas eu não estou sabendo Me comunicar Aí está de sacanagem Mas vou dar um exemplo De pessoas Com light copy Que ensina A vender Com comunicação Deixa eu pegar aqui Por exemplo Eu faria um anúncio Olha só Como é que eu faria Um anúncio Que ensina A vender Com comunicação Eu faria o contrário Do que todo mundo fala O que todo mundo fala Toda hora Todo mundo fala Toda hora Que você tem que estar Muito arrumado Para vender Que você precisa Estar Que a sua aparência É a primeira impressão E que você Não é esse negócio Já ouviu falar assim Nossa O outfit Aí está todo mundo Todo mundo faz Aquela mesma carinha Você olha as pessoas Estão ficando tão iguais Por causa desse papo Aí eu faria um anúncio Que falaria assim Duas pessoas Uma extremamente Bem vestida Mas com um papo Bem besta Tipo Oi Nossa Nós vamos apresentar Aqui para você A parada E tal E você vai entender Como funciona Assim Um papo Grotestamente Besta E pegando os estereótipos Do vendedor Ruim Vamos Sente aí Para conversarmos Eu vou te fazer uma proposta Sem compromisso Eu quero apenas Te apresentar Uma oportunidade E essa oportunidade Tipo Caricaturamente Meio besta Só que esse cara Vai estar extremamente Bem vestido E depois Um outro cara Extremamente Caricaturamente Não mal vestido Mas vestido De uma maneira Bem simples Só que esse cara Sabendo se comunicar Muito bem Com articulação De ideias melhores Fazendo perguntas Entendendo a dor Do cliente Deixando o cliente Se sentir à vontade Fazendo uma piadinha De quebra de gelo Deixando Descobrindo os reais Problemas das pessoas Fazendo alguma dinâmica Fazendo o cara Refletir Fazendo perguntas Mas também Oferecendo reflexões E sendo muito mais Assertivo na comunicação E depois Perguntaria Qual deles Se comunica melhor E aí Isso aí Você pode botar assim A resposta É Porque isso é um falso dilema Eu ensino isso na Venda Todo Santo Dia Qual que é a resposta Quem que vocês acham Que Você gostaria de ser quem O vendedor número 1 Ou o comunicador número 1 Ou o comunicador número 2 Você Me responde aí Júlia Qual que você gostaria de ser No 2 O 2 E se eu te disser Que esse é um falso dilema Você pode Ser a junção Entre o 1 E o 2 Você pode ser uma pessoa Que tem uma boa articulação E tem uma apresentação De imagem Adequada Com o ambiente E com a situação Que você está Então muito se fala Que a primeira impressão Só ela não resolve E também Só se comunicar bem Não resolve E se você quer aprender A se articular E a passar uma impressão De comunicação Assertiva Visualmente Comportamentalmente E de linguagem Eu tenho uma aula Para te oferecer Então pronto Acabei de usar a mandala Para criar um anúncio Qual que é o tipo de anúncio Da mandala que eu criei Chama dilema Alguém perguntou Eu acho importante Fazer um curso de oratória Cara O Venda Todo Santo Dia É quase que um curso de oratória Ali dentro Porque lá eu te ensino A fazer vídeo de vendas Te ensino a fazer live Te ensino a fazer vídeo no YouTube Te ensino a fazer palestra Tem tudo lá Te ensino a fazer analogia Te ensino a dar exemplo Te ensino a comparar Produto com produto O que eu fiz agora Eu comparei Qual que é a big idea Desse anúncio Que o cara perguntou Sobre big idea A comunicação É uma coisa abrangente Em que ela vai Influenciar A sua linguagem corporal A sua estética A adequação ao ambiente E a linguagem A maioria das pessoas Vendem ou só uma parte Ou outra Eu estou criando Um produto completo Para você O que eu usei Para criar isso Para um produto completo Eu tenho habilidade De fazer isso rápido O pessoal deve falar Leandro Você é inteligente Cara Eu já fiz muito isso Eu usei o QFD Essa parte que eu falei É o F Só que ele parece mágica Da forma como eu coloco Caramba Eu nunca Ninguém tinha falado Sobre a abrangência Do processo de comunicação Agora Eu tenho um método Que te ensina A criar método Eu tenho um método Que te ensina A criar anúncio Como é que eu crio Um anúncio tão rápido Igual eu criei aqui Para você Se você quiser criar Um anúncio De como é que chama Para uma comunidade Empreendedora Você quer ver Eu criar para você Júlia Quer que eu crie um Quero Aliás Eu não vou criar não Eu vou botar vocês Que estão aqui No Instagram comigo Para criarem Pode ser? E você também Júlia Vai ajudar a criar Então vamos imaginar Que a gente tem um produto Que é uma comunidade Para empreendedoras Mulheres Entre 35 a 40 anos É mais ou menos Esse o público? É mais ou menos De 25 a 55 De 25 a 55 Vocês vão clicar aqui Na minha mandala De anúncios Isso Vocês vão aprender A usar essa mandala Lá no Venda Todo Santo Dia A gente vai usar Só uma partezinha dela Para vocês verem O poder disso Então beleza A gente vai escolher Um pedaço da mandala Aqui Deixa eu ver qual vai ser Vai ser o Sensação Sensação Tá? Sensação Eu quero que vocês Me falem aqui embaixo A primeira sensação Que vem na sua mente Quando você pensa Em começar a empreender Ou que você lembre De uma ocasião Que te trouxe Alguma sensação Ou boa Ou ruim E sensação Gente Tem a ver com sentimento De raiva De nojo De medo Mas eu quero Quase que a imagem Do dia que aconteceu Um problema Ou alguma coisa Muito gostosa Na hora de empreender Fala aí Pronto Alguém botou Frio na barriga Fracasso Mas aí vocês estão falando Só o sentimento Eu quero que você descreva A sensação Que dá frio na barriga Vai Júlia Uma sensação Que te dá frio na barriga Chegar numa reunião E só ter homens Chegar numa reunião Pronto Tem um anúncio aqui Imagina Agora eu vou ensinar Um negócio Para vocês Agora vocês estão Quero botar aqui Vou digitar aqui assim Mulher Uma mulher De negócios Claramente Apavorada Para uma reunião Que só tem homens Eu sou Tate GPT E digitei Eu quero a foto De uma mulher De negócios Claramente apavorada Em uma reunião Que só tem homens Vai sair uma imagem aqui Essa imagem É um anúncio Para você Agora olha Para a imagem Vamos ver Se eu vou acertar Ou errar Eu poderia melhorar Pronto Para os chatos Mas é porque A gente está em live Fazendo rádio Vamos lá Ninguém perguntou Ué Por que que reunião Que só tem homem Dá frio na barriga Porque talvez Ela se sinta intimidada E aí cara Eu acredito Eu acredito que várias mulheres Podem se intimidar Com essa situação Então assim Olha só Agora Ficou com um aspecto Muito empresarial E beleza Às vezes pode até ser Agora eu vou tentar Botar um aspecto De uma empresa Eu quero um aspecto De uma empresa Pronto Agora eu cheguei Eu queria E qual frase Ela falaria Eu sei que eu posso Eu sei que eu consigo Eu entendo Meu negócio Eu posso Criar uma empresa Que é focada Em atender mulheres Eu me sinto à vontade E capaz De fazer tudo aquilo Que eu quero E aí eu duvido Que você Fala aí Júlia Você está andando Na internet E você vê Essa imagem aqui Você para? Você pula? Para Com certeza Você pula ou pula? Eu falo a verdade Vocês estão aí Você pararia ou pularia? Ainda mais se a gente Estivesse com esse negócio Eu estou com medo Será que eles estão Pensando de mim? Eu não consigo Pronto Está feito um anúncio Usando o Amandau Pá pum Fácil Prático Quanto tempo Eu demorei para criar Esse anúncio Minutos Esse anúncio Já é melhor Potencialmente Do que a maioria Daqueles posts Que eu estava vendo Lá no seu Instagram E eu não estou querendo É por quê? Porque ele tem a essência De algo que funciona Que é sentimento O outro tem a essência De algo que as pessoas pulam Que é cara de publicidade Por isso que meus anúncios As pessoas falam Cara, eu paro para ouvir Tudo que você faz Quer aprender A criar anúncio desse jeito? Ainda estou de santo dia Eu tenho um documentário Lá para vocês Que comprarem essa semana Em que eu estou criando ao vivo Igual eu criei com vocês Agora com o meu time Eu falo Não, não, não Faz assim Cara, tem eu tendo a ideia Depois tem eu Melhorando a ideia Escrevendo mesmo Igual esse aqui Está ruim essa ideia Mas eu sento e melhoro Depois tem A gente gravando E você vai ver o resultado final E depois tem o Rui Subindo esse exato anúncio Se publicando E esses anúncios Foi da primeira vez Que eu rodei a mandala Faturou mais 5 milhões Ó, a chefe diz que pularia Logo a mulher Que eu falei que ia ajudar Ela falou Eu por isso Tenho que parar para ouvir Melhor Vou mais ajudar também Porra nenhuma Ai, ai Eu pulo Não me atrai Esse tipo de imagem É, enfim Muita gente Só tem um jeito De saber se funcionaria ou não Soltando no barro Está no curso, né? A mandala Está lá Tem lá no curso Tem a aula da mandala inteira E tem E tem vários exemplos Enfim Tem várias aulas Inclusive da mandala E você tem acesso Ao app bumper também Tem vergonha de aparecer Não tem um produto Feito por mesmo Sou apenas afiliado Seu curso serve para mim Eu não acredito muito No modelo de afiliado Porque você não constrói nada Para você Você troca tempo por dinheiro Você ganha um dinheirinho E tem vários cursos Que é para quem quer ganhar um dinheirinho O meu é para quem quer realmente Criar alguma coisa robusta Não é para quem quer Um bico de internet Uma rendinha extra Não é para quem quer Criar um patrimônio Ficar rico mesmo A minha intenção É que meus alunos fiquem ricos E não que eles ganhem Um dinheirinho O meu produto É para construção de riqueza Afiliado É um dinheirinho Então eu acredito Você tem que ter um ativo Ser sócio Eu estava fazendo mentoria Com um cara grande Do mercado Só que ele Ele é muito Ele nunca tem um ativo dele Ele faz projetos grandes Mas não criava as coisas dele Eu falei Cara, você tem que ter o seu projeto Você tem que ter o seu Você tem que ser dono De um ativo Flanda vai Pô Eu não quero aparecer Eu era dono do ativo da Cátia Eu era sócio E aquilo me construiu Muita riqueza Se eu fosse só Uma agência Eu estava pobre hoje Entendeu a diferença? Ó Vou responder a última aqui E vou deixar A Júlia E vou também Quer ver? Ladeira A dor do meu público É que muitas pessoas Têm medo de aparecer Não gravam vídeos Não se apresentam Eu criei um método Para ajudar essas pessoas Beleza Você pode criar Aí beleza Você tem que ver o anúncio Que vai falar Sobre medo de aparecer E aí Talvez uma pessoa Escondida E sem dinheiro E uma pessoa Exposta E com muito dinheiro Então talvez Sei lá Uma pessoa que está vendo Uma plateia inteira E na plateia Só tem tubarões Sentados É isso que você enxerga E no final É isso que as pessoas Realmente querem Eles são cordeiros Como é que eu transformo Uma plateia de tubarões Em cordeiros É ou seja Como é que eu Criei uma analogia Para fazer O curso chama Comunicação que vende Mas Olha só Como é que é um problema grave Aqui O curso chama Comunicação que vende Mas aí parece que é um curso Que é para o medo De se expor São duas coisas Completamente diferentes Eu posso ter um curso Que é só sobre medo De se expor E outro como Comunicação que vende Nem todo mundo Tem medo de se expor Então já tem uma Incoerência aí Você está com um curso Que tem um nome Mas na verdade Ele é sobre medo O medo pode ser Uma das possíveis Urgências ocultas Você pode abordar Ele dentro do seu curso Mas se é comunicação Que vende Esquisito Mas esse é o tipo De coisa que você vai Ter que resolver Na aula do QFB O seu curso tem que ter Um ângulo único É igual o dela O curso O ângulo único é Cara Eu vou te ensinar A ser empreendedora De sucesso Como? Talvez ela precise Aprender a se expor Perder o medo De falar em público Aprender a fazer Uma reunião Que é o caso aqui Que ela estava com medo Na reunião Aprender matemática financeira Aprender reinvestimento Aprender marketing Aprender tráfego pago Aprender social media Aprender a gravar E editar vídeo Aprender a contratar Aprender a demitir Aprender a fazer Gestão de equipe Aprender sobre Questões financeiras E tributárias Aprender Cada uma dessas coisas É uma urgência oculta Do seu produto A dele Que é comunicação Para vender Ele tem que aprender A fazer apresentações Ele tem que aprender A perder o medo De falar em público Ele tem que aprender A falar de maneira Mais assertiva Ele tem que aprender A gesticular melhor Ele tem que aprender A se vestir De maneira adequada Com o negócio Ele precisa aprender A argumentar Ele precisa aprender A pesquisar dados Ele precisa aprender A surpreender Ele precisa aprender A perguntar Ele precisa aprender A forçar reflexões Ele precisa ir a fazer Um fechamento de vendas Ele precisa aprender A atrair audiência Ele precisa Tudo isso São urgências ocultas De um curso de comunicação Agora Se você tem curso Comunicação que vende Ele é amplo desse jeito Se você tem um curso Medo De falar em público Aí é outra coisa Aí você Vai ter que tomar Uma decisão De abrir ou fechar Se você abrir Comunicação que vende Você não pode falar Só de medo Se você tem um curso De medo Aí você não pode Falar de tudo Você tem que falar De medo Técnica de medo Para tirar o medo Técnica para entender Os medos Técnica para lidar Com o medo Exercício de teatro Para se expressar melhor Exercício de teatro Para... Enfim É tipo isso Espero que tenha ajudado Vocês Espero que vocês Vendam muito Obrigada Ladeira Obrigada Sucesso para você Sempre Tchau 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 Tchau